Olá, está começando mais um Quarto Mundo, um programa feito por jovens. No programa de hoje você vai conferir uma matéria sobre ocupações por moradia. E além disso, a nossa equipe foi também fazer uma ficção sobre os sapatos, conhecer o que é a realidade de um jovem e quais desafios ele enfrenta em sua adolescência. E com um detalhe, tudo feito em stop motion. É isso, a gente se vê depois da vinheta. É isso, a gente se vê depois. Os pessoal põe tudo em um balaio só, né? Invasão. Invasão é quando você invade um local que tem gente. Nós fazemos ocupação. Um terreno, um prédio está ali abandonado que não cumpre a função social da propriedade e que nós então fazemos com que ele tenha a função social da propriedade com o povo morando para dar brilho para ele. Aí você vê a maioria dos prédios aqui na cidade de São Paulo devendo imposto e as dívidas dos proprietários muito mais altas do que o valor do próprio imóvel. E ele está lá e ele goza ainda de nome de proprietário. E a lei é fila da puta que ajuda ele. O direito da moradia deveria ser confirmado e afirmado. E muitas vezes só está no papel e nós não vemos evoluir o direito da moradia junto com o direito da propriedade. Foi a luta que me envolveu, porque eu tive necessidade mediante não ter condições de pagar aluguel. Então eu tive que aderir à luta e a luta me abraçou e que eu estou até hoje nela, né? Esse foi um movimento que foi criado com o intuito de ajudar a ter uma reforma urbana de qualidade, para acolher os necessitados mesmo. É tanto que nós, na nossa filosofia, nós não aceitamos um movimento. Quem já tem casa não tem condições de estar mais nesse movimento, quem tem sua casa. Quem aluga, realuga, a pessoa alugou um cômodo, aí ele dá aquele cômodo, ele realuga para não sei quantas pessoas, não pode estar dentro do movimento. Tem que ter o perfil de estar num movimento que é fazer a luta para ter a sua casa e não explorar um outro explorado que está aí também igual a ele. As famílias querem é morar, não querem dinheiro, porque dinheiro eles trabalham. Eles trabalham, ganham dinheiro deles. Então, o que eles estão cramando aqui, estão reivindicando, é moradia. Nós temos reuniões de grupos de base, né? E aí, se reúne, discute. Lá tem o responsável também para tocar o grupo de base. E aí, eles se reúnem e veem todas as necessidades de cada um. Você já participou de alguma outra ocupação? Além dessa, é a primeira vez. Eu, através de uma cunhada minha. De uma cunhada. E a coordenadora, ela também é muito conhecida. A minha, ela é do Ceará. Aí, então, eu estava passando os dias na casa do meu irmão. Aí, eu fui e pensei... Aí, ela falou para mim. Eu falei assim, quer saber, eu vou lá, vou ver como é que é isso daí. Aí, conversando com o seu Nelson, aí eu vim e aí fiquei. Aí, fiquei o quê? Eu fiquei na cozinha, ajudando para as meninas, sabe? Aí, quando foi assim para dividir os apartamentos, aí ele falou assim, se eu não queria um, aí eu falei, aí, então eu vou ficar. Nós trabalhamos só com as contribuições de cada uma família. Que essas contribuições, elas são voltadas para eles próprios, né? Que é, por exemplo, aqui nós contribui com o porteiro. Eles recebem uma contribuição, que é dessa contribuição que nós recebemos das famílias. 50 famílias que tinham que contribuir a 100 reais cada uma. Então, nós temos água, tem luz, tem despesa com fio, com lâmpada, com os barogodó todos que tem que ter na organização e a manutenção do prédio. Nós trabalhamos mais com pessoas que estão em pensão, moram em pensão, que moram no fundo de quintal, pagam aluguel caro. E muitas vezes, para ele pagar o aluguel, ele deixa até de comer, de sustentar a sua família. As tarefas, elas são divididas por setor, né? Tem o setor das mulheres, tem as mulheres que cuidam, os homens, tem os homens que cuidam. Aí tem a manutenção, que tem os homens que se tiram lá, quem vai ser o responsável, e os auxiliares dele, para dar conta das tarefas. As mulheres, pela mesma forma, a cozinha, quem é responsável? É fulano, mas fulano precisa de ter quantas pessoas com ela. Sempre a portaria, como é que é a portaria? Quem é responsável? É fulano, mas fulano precisa de quantas pessoas. Quem é responsável por fazer reuniões? Quem é responsável pela assembleia? Quem é responsável de fazer articulação fora? Porque tem articulação dentro do movimento e fora do movimento. Quem é que faz dentro do movimento? Quem é que faz fora do movimento? Então, tudo isso é separado e cada um cumpre suas funções. A questão das refeições. Cada família produz a sua refeição ou vocês têm uma cozinha comunitária? Agora é. Cada família tem o seu quarto, o seu fogão, faz a alimentação. Mas, logo no início, é cozinha comunitária. E como funcionava? Tinha uma pessoa que era paga por todo mundo para cozinhar ou não? Não, não existia negócio de pagamento. As mulheres que não iam trabalhar fora, ficavam e faziam comida. Aí uma lavava os pratos, e a outra limpava a cozinha, e a outra cortava a verdura. Aí, assim ia. A primeira dificuldade é a nossa cabeça. Porque o companheiro, ele hoje está pagando um aluguel, coitados, de 300, 400, 500 reais. Amanhã, ele não pode pagar esse aluguel? Ele cai numa ocupação? Aí, você viu o patamar que ele estava, para o que ele vai agora, para o que ele foi? E aí, ele está com a cabeça virada para aquele patamar que ele tinha. Até ele, até cair a ficha na cabeça dele, que ele está em outro patamar hoje, você vai ter trabalho. Quem está acostumado, lá na casa dele, ele não tem hora para dormir. Lá na casa dele, ele está acostumado a espancar a mulher dele, a espancar o filho dele. E ele pintar e bordar, chegar bêbado, jogar a panela para o ar. E aqui, ele não vai poder fazer isso. Então, isso, você vê que vai ter trabalho, né? Três banheiros que tem, três banheiros comunitários, e um tem chuveiro. Um banheiro só tem chuveiro. E assim, vão descendo tudo para tomar seu banho, né? Então, quando estavam em 40 famílias, né? Que a senhora falou, era complicado. Demorava muito tempo para tomar banho, né? Era complicado. Aí, tem a espera, né? A espera que ninguém gosta, né? Mas tem que ter. Espera. Vocês têm que fazer um controle de tempo para cada pessoa tomar o banho, ou você deixou isso livre? Agora, mas não. Mas tinha o controle, sim. Porque tem gente, né? Que entra no banheiro. Não sai no carro? Tipo, eu. Pega um chuveirozinho, né? Pega um chuveirozinho quente. Quanto mais, quando está frio. Aí, quer demorar mesmo. Esquece que tem alguém lá fora esperando. Aqui agrupa várias pessoas, vários universos, vários mundos, né? Então, é para você conviver bem num local desse, você tem que acabar entendendo como que é. A forma de pensar de todo mundo. As atitudes, entendeu? Para morar nesse meio, você tem que abrir mão de várias coisas. Você está necessitando. E o tempo te obriga a você se adaptar. Até porque você não tem outra opção, entendeu? Aí, você tem que acostumar. Não digo nem se adaptar, porque ninguém se adapta de algo ruim. Você acostuma a viver. Mas eu ainda não me adaptei, mas eu acostumei a viver assim. Assim, de sair à noite e ter hora para voltar, vocês impõem um horário ou também é livre? Não tem um horário. Para todo mundo entrar para as casas? Isso. Até sexta-feira. Depois de sexta-feira, não tem horário. O Nelson deixou, porque tem gente que quer sair para tomar cervejinha e coisa e tal. Então, não vai ter hora para voltar. Nós não aceitamos droga dentro da ocupação. Nós não aceitamos. Quer usar a sua droga? Use. Vai daqui a 200 quarteirões e use a sua droga. Agora, aqui, aqui, não. Por quê? Porque nós temos crianças, temos mulheres e nós temos que manter o respeito, né? Então, eu não vou aceitar nego com cachimbo aqui dentro com as nossas crianças? E isso aqui vai virar o quê se eu deixar isso? Nós não aceitamos homem que venha para cá tirar onda de machista, bater em sua companheira, bater em suas crianças. As crianças têm que ir para a escola, as crianças têm que ir para a creche, crianças têm que estar em casa, sendo bem cuidado, bem tratado, para amanhã ter sua cabeça erguida e dizer que teve um pai, uma mãe que deu exemplo para ele e não pancadaria com as nossas crianças, que nós não permitimos de forma alguma. E como que é viver em uma ocupação por moradia? É um pouco precário, né? Porque você sente falta das coisas básicas, que é um banheiro, como não tem um banheiro dentro de casa. A infraestrutura, você sente falta de conforto, né? Mas a vida lhe proporciona isso, então você tem que aceitar, não que seja bom, né? A gente pede sempre para os pais terem muito cuidado, porque é feio mesmo, né? Está feio mesmo, né? Mas a gente, pela continuação, a gente já tinha se reunido para ajeitar, né? Colocar os cormão, ficar tudo ok. Desde criança que eu sou integrado em movimento social, quer dizer, eu sempre fui de esquerda, sempre gostei do socialismo, entendeu? Desde de 11 anos de idade. Então, se isso faz parte, aí eu estou dentro pelo socialismo. Às vezes o regime interno, talvez, é diferente do seu pensar, né? Mas aí você, por exemplo, se você tem desejo de mudança, aí cabe a você dar as suas ideias, entendeu? Chegar e dar uma ideia para que melhore. Uma mulher, nós homens somos apaixonados pelas lindas mulheres, e aí eu ponho o nome de Margarida Maria Alves, que é uma paraibana que acabou sendo assassinada lá na Paraíba, com um tiro de 12 na cabeça, amando todos os fazendeiros e os usineiros, né? Então, a mulher, ela era uma lutadora, ela foi presidente do sindicato rurais, e aí ela ganhou muita causa lá na justiça, favorecendo os trabalhadores, e aí os fazendeiros, os usineiros, contratou um capanga para ir matar ela. E ela, coitada, foi para casa almoçar, de repente ela descansou, assim, a cabeça em cima da mesa, do lado do marido e do filho, e aí foi quando o assassino chegou e invadiu a casa dela e deu um tiro de 12 na cabeça dela. Eu sei muito sobre a situação do trabalhador rural, eu acredito que, eu não acredito não, muita gente não gosta mesmo, entendeu? Agora, eu souber te dizer quando eu morrer, porque só Deus, quando Deus não dá na morte, o que a gente não pode, é um negócio que a gente tem lá dentro, a coisa está dizendo, a gente tem que dizer mesmo, entendeu? É a situação do trabalhador rural. E o que não falta na gente é coragem e força e vontade de lutar para fazer as coisas acontecerem, que nós não podemos ficar esperando que ela aconteça simplesmente porque ela quer acontecer. Então, nós vamos correr atrás, sim, e vamos buscar o que for de nosso direito, sim, dentro da luta e dentro da democracia, como se diz.